Que se arrangou, na nossa vida a bênção chegou Na nossa casa a bênção chegou A obra é de Deus, ela não pode parar Venha todo dia, Jesus abençoa Mas a obra é de Deus, ela não pode parar Venha todo dia, Jesus abençoa Mas a obra é de Deus, ela não pode parar Venha todo dia, Jesus abençoa Mas a obra é de Deus, ela não pode parar Salve de palmas para o Senhor Jesus Glória a Deus, amaios